Olá, Fabrício Venancio aqui. Nesse vídeo eu quero falar pra você sobre como você pode manifestar mais dinheiro na sua vida usando moedas de um centavo. Exatamente isso, usando moedas de um centavo. Pode parecer loucura ou bom demais pra ser verdade, mas eu vou explicar aqui realmente como funciona e por que isso é possível, tá? Só antes de começar aqui mesmo o vídeo, eu quero te fazer um pedido, né? Se você ainda não fez isso ainda, se inscreva aqui embaixo, né? Aqui embaixo tem um botão de inscrever-se. É muito importante, tá? Você fazer isso. Primeiro, porque quando você se inscreve, você sempre é atualizado dos conteúdos que eu produzo aqui. Então você vai clicar em inscrever-se e vai também ativar a notificação, né? Pra você receber os novos conteúdos. E também, quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele mostra isso pra mais pessoas, tá? Então se você já acompanha aqui o canal, não é inscrito ainda, por favor, se inscreva aqui embaixo que isso é bem importante aqui pra gente, beleza? Então vamos lá. Primeiro, o porquê desse vídeo. Por que manifestar dinheiro com um centavo? Basicamente, né? Se você tá aqui, muito provavelmente você já conhece ou lei da atração, ou poder do subconsciente, enfim. Você sabe que isso existe. Você sabe que é possível fazer isso. Mas é possível também que você não tenha conseguido bons resultados ainda. Basicamente, por que isso acontece? Aqui falando especificamente sobre a questão financeira, né? A primeira é uma resistência, tá? Boa parte das pessoas, a grande maioria, tem uma resistência de, por exemplo, tá? Eu sei que é possível eu manifestar aqui mil reais ou dez mil reais. Só que existe uma... a mente, por mais que a gente saiba, né? Os programas, as crenças limitantes que a gente tem, às vezes, impede a gente de acreditar cem por cento, né? De ter a fé cem por cento nisso. Só que quando é uma coisa menor, como o exemplo aqui, né? Um centavo, então a mente já fala, não, beleza, um centavo eu não vou resistir. Um centavo eu acredito. Então o primeiro objetivo é isso. Fazer você realmente, né? A sua mente acreditar que isso é possível, tá? E o segundo motivo é o seguinte. Boa parte das pessoas tem, inconscientemente é óbvio, mas tem um sentimento negativo com relação ao dinheiro, tá? No vídeo passado eu até falei, né? Como identificar se você tem crenças limitantes sobre dinheiro. Se você não viu, eu sugiro que você veja esse vídeo. Mas a maioria das pessoas tem esse sentimento. Então, isso que eu vou te passar aqui agora vai te ajudar também a trocar esse sentimento. Beleza? Então vamos lá. É muito simples, tá? Muito simples. A primeira coisa que você vai precisar fazer é emitir um desejo de encontrar moedas de um centavo. Isso é a primeira coisa. Então, agora, né? Você está assistindo aqui, acabou o vídeo e tal. Olha, eu quero encontrar moedas de um centavo. Simplesmente isso. Beleza? Aí, a pergunta que eu te faço é, você consegue aceitar que isso já é uma realidade? Ou seja, que isso vai acontecer com extrema facilidade? Que você vai encontrar moedas de um centavo, sei lá, daqui a uma hora, daqui a dez minutos? Enfim, você consegue aceitar que isso já é real? Muito provavelmente, sim. Como eu já disse, o objetivo aqui é exatamente esse. Que a sua mente não tenha nenhuma resistência com relação a isso. Porque um centavo é algo que a gente acha basicamente em qualquer lugar. Então, a primeira coisa é isso. Tenho o desejo de encontrar, mas, vamos dizer assim, substituindo esse desejo por já encontrei. Eu sei que eu já encontrei. Não está fisicamente aqui comigo, mas eu sei que é só uma questão de tempo. É preciso você ter esse sentimento. E aí, beleza. Com isso, pode ter certeza absoluta, isso vai acontecer. Algumas pessoas, quando eu já falei esse exercício, falam para mim, não encontrei um centavo. Não, eu encontrei um real. Logo depois que você falou, melhor ainda. Pode ser que você não encontre um centavo, encontre um real ou mais, melhor ainda. Mas, você vai encontrar. Pode ter certeza absoluta nisso. Depois que você encontrar, o que você vai fazer? Você vai encontrar a moeda e você vai dizer o seguinte. Dizer, não só da boca para fora, mas com sentimento. Sou profundamente feliz e grato, ou grata, por me lembrar que o dinheiro flui naturalmente em minha vida. Quando você disser isso com o sentimento, o que vai acontecer? Então, a primeira coisa, mudando o sentimento com relação ao dinheiro. Como eu já comentei, muitos de nós tem um sentimento ruim. Quando fala dinheiro, a gente pensa, às vezes pensa em dívida, pensa em conta, pensa em coisa ruim. Então, tem um sentimento negativo ali. Então, como você acabou de encontrar ali um centavo e você vai dizer, sou profundamente feliz e grato com o sentimento. Então, isso, à medida que você vai fazendo, você vai tirando esse sentimento negativo que você tem. E a segunda coisa, é fantástico, é a questão da resistência. Porque, quando, por exemplo, às vezes algumas pessoas que fazem afirmações positivas, ela fala assim, eu sou próspero. Só que, algumas pessoas até conseguem fazer isso, e é uma afirmação que funciona. Mas, muitas pessoas, principalmente se a questão, se ela está com muitas dificuldades, a mente vai rejeitar isso na hora, não vai aceitar. Então, quando você diz, sou feliz e grato por me lembrar que ele flui naturalmente, a sua mente, naturalmente, ela vai querer fazer assim, não, isso não é verdade. Só que, é aquela questão, né, contra fatos não tem argumento. Vai ter um fato ali, você acabou de encontrar um centavo. Então, não tem como a sua mente falar assim, não, isso não é verdade. Porque você vai estar mostrando fisicamente isso. Tem um outro vídeo aqui do canal que eu falo como ter o sentimento de prosperidade, mesmo sendo pobre. E eu falo lá, a melhor maneira, indiscutivelmente, de você conseguir isso, é ter uma experiência física disso, tá? Porque, tendo uma experiência física, a mente, ela não vai se meter, né? Não tem como ela se meter, beleza? Então, você viu aí, bem simples. Primeiro, você emitiu o sentimento, mas já sabendo de que isso vai acontecer, de que você vai encontrar moedas de um centavo, e depois, agradecer dessa forma. Sou profundamente feliz e grato por me lembrar que o dinheiro flui naturalmente em minha vida. Beleza? E aí, eu quero te fazer um pedido. Coloca os resultados aqui embaixo, tá? À medida que você fizer e você encontrar as moedas, coloca aqui pra mim quanto tempo demorou, enfim, porque é fato, isso vai acontecer. Mas coloca aqui, até interessante, né, pras pessoas que forem chegando aqui no vídeo, normalmente, a gente gosta de ver os comentários, quando a pessoa vê que outras pessoas fizeram o exercício, que funcionou, isso ajuda também, tá? Então, coloca os resultados aqui embaixo. E, se você quer saber mais, né, sobre manifestação, especialmente, eu te convido a clicar aqui no primeiro link, né, da descrição, tem aqui um e-book gratuito, que é o Manifeste Seus Desejos, onde eu mostro lá, passo a passo, como manifestar, né, de uma forma, da forma mais simples possível, absolutamente qualquer coisa, tá? Eu mostro isso muito detalhadamente nesse e-book. E, um segundo convite que eu quero fazer pra você, é uma novidade aí também, que é uma lista, né, uma lista de transmissão, onde eu vou compartilhar alguns conteúdos exclusivos no WhatsApp, tá? Então, aqui no canal, normalmente, eu posto dois vídeos por semana, normalmente. No WhatsApp, dá pra fazer uma coisa ali mais rápido, né, um vídeo com uma sacada mais rápida, ou então, um texto que eu vou compartilhar durante o dia, enfim, é uma coisa um pouco mais rápida mesmo, mas também bastante eficiente, né? Então, se você tiver interesse em fazer parte, basta você mandar eu quero pra esse número que tá aparecendo aí na tela, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também, e você vai receber os meus conteúdos, tá? Aí, só um aviso com relação a essa lista, é uma coisa que eu lancei essa semana, mas já muita gente já entrou, e assim, essa lista não é uma via de mão dupla, tá? Eu não consigo responder as mensagens que vocês enviarem e tal, seria impossível mesmo, né, pelo número de pessoas. Então, é somente pra você receber os meus conteúdos mesmo, beleza? Se esse vídeo foi útil pra você, dá aqui um like, né, mostrando que você gostou, e como eu já comentei lá no começo do vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Beleza? É isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.